Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E faltando menos de um mês para a Copa do Mundo no Qatar 2022, que começa no dia 20 de novembro, podemos ter uma seleção excluída da Copa? É isso mesmo? Sim, segundo as regras da FIFA e o comunicado, pode, tem chance de uma seleção ser excluída. Em tão pouco tempo assim, qual é a chance disso acontecer mesmo? Chance tem, mas qual a probabilidade? Vou contar para vocês no vídeo de hoje e te dizer qual é a seleção. Mas antes, like no vídeo, 2 mil likes, já vamos entrar em clima de Copa, teremos uma cobertura completa aqui durante a Copa do Mundo. E, olha, se eu fosse vocês, eu já ativava o sininho de notificação, deixava o like no vídeo e se inscrevia no canal para você não perder. Serão aí 4 vídeos por dia, mais live, vai valer a pena, tá? E também, se for fazer uma fezinha, faça com a Bet 7K, depósito e saque imediato via Pix, tem final da Libertadores logo menos aí acontecendo, dá tempo de apostar ainda, você não vai se arrepender pelo meu link, tem 100% de bônus no primeiro depósito. Vai lá! A matéria saiu na redação do TNT Sports e também no GE. A Copa do Mundo está muito próxima, faltando menos de um mês para o começo da competição de seleções mais importantes do mundo, que terá sua abertura no dia 20 de novembro. Ainda assim, uma seleção pode acabar sendo excluída do Mundial, a Tunísia. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Esporte do país africano, a FIFA teria enviado uma carta à Federação de Futebol da Tunísia ameaçando a participação da seleção na Copa, por uma possível interferência do governo tunisiano na federação, algo proibido pela entidade que governa o futebol. A Tunísia, que divide o grupo com França, Dinamarca e Austrália, espera uma resolução vinda da FIFA para ter sua participação na Copa assegurada. O primeiro jogo da seleção africana na Copa do Mundo está programado para o dia 22 de novembro contra a Dinamarca. O documento enviado pela FIFA às autoridades da Tunísia no início da semana foi revelado pela rádio Mosaic FM. A carta foi assinada por Ken Jean-Marie, diretor de associações da FIFA, ao secretário-geral da Federação Tunisiana de Futebol. A carta enviada pela FIFA questiona a tentativa de autoridades da Tunísia de interferir em assuntos internos da Federação de Futebol do país, FTF. Há meses que a relação entre o Ministério do Esporte e o FTF piorou. A entidade máxima do futebol relembra que associações são legalmente obrigadas a conduzir seus negócios de forma independente, sem a influência de terceiros. O não cumprimento das obrigações poderia resultar em punições por parte da FIFA, incluindo a suspensão da Federação de Futebol e também a exclusão do país da Copa do Mundo. Mas, segundo a PROUGE, não está no horizonte da FIFA expulsar ninguém da Copa até o momento. Mas, sim, tem essa possibilidade. Então, já pensou a Tunísia fora da Copa do Mundo, faltando menos de um mês? Minha opinião? Não vai acontecer. A FIFA não vai excluir a Tunísia. Mas tem possibilidade. Está na regra. Eles descumpriram uma das regras e normas da Federação da Entidade Máxima do Futebol e, com isso, uma das consequências pode ser a exclusão do país da Copa do Mundo. E aí eu não sei como seria feito, quem entraria no lugar. Provavelmente, a seleção que não obteve vaga e que diretamente a Tunísia deixou de fora da Copa seria o mais justo. Mas, faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, você acha mesmo que a FIFA vai fazer isso? Vai tirar a Tunísia da Copa? Eu acho que não. Eles vão tentar resolver ou, pelo menos, dizer que resolveram ou implementar e impor outras punições para a Tunísia, talvez posteriormente à Copa do Mundo. Mas, a realidade é que devemos ter, sim, a Tunísia. Até para não estragar o nosso álbum, né? Pô, o álbum da Copa aí, a Tunísia está lá. Então, deixa a Tunísia na Copa, pô. Mas, sim, voltando a falar sério, eles não cumpriram uma regra, eles descumpriram uma regra, na verdade, né? E, com isso, essa punição pode acontecer. Deixa nos comentários o que você acha. A FIFA deveria dar o exemplo se, realmente, essa interferência externa aconteceu? Eles enviaram a carta. Então, sim, eles devem ter apurado isso. Eles deveriam dar exemplo e não abrir exceção? Então, mesmo faltando pouco tempo para a Copa, excluir a seleção ou não? Já passou essa fase? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação, se inscreve no canal e até a próxima. E aí, deixa o like no vídeo.